Peguei! 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 Não, é... Só na hora que eu vou entrar, depois eu vou operar a tua configuração. Ah, vai entrar direto? Vai entrar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou operar a tua configuração quando a gente cair. Peguei! Caraca, na moral, eu tô com um ban, cara. Por é, mané? É só lutar pra pássaro. Caraca, na moral, mané. O hack, o hack é o vapo. A verdade, o que? A verdade foi... A verdade não, foi... A justiça foi feita. Para dentro, velho. Caraca, na hora que eu tava com um... Eu tava com um negócio maneiro, ó. Vou jogar um pouquinho, me divertir mais ainda. Caraca, eu não gosto de jogar nessas contas aqui, não, mané. Tem como? Não tem nem um cara... Mano, o Ferro tem mais emoji na conta dele do que o Nessa. Ó o que eu tenho aqui, ó. Palma. Tem o tchau e o... Isso aqui, beijinho. Referência. Ah é, deixa eu botar aí, mano. Quer a configuração? Hã? Quer a configuração? Ah é. Dá pra ir pegando em contexto. Aí. Aí mesmo. Cadê? Eu sei que aqui é 13, 13, 13. Aqui, ó. Fazendo essa missão de enviar a BP aqui, né? Aí 20, 10, né? 20, 10. Vai, vou rolando. Opa. 20, 10. 20. De novo. 25 não, mano. 20, 10, 20. 15. 15 na 2X, né? Ah tá. É. 3X, 6. 6? É. Carai. Não sabia que era isso, não. 11. 11. Já tá. Eu botei... 5, 8. 5, 8. 5 e 8. 5 e 8. A da 4X eu já sabia de cabeça. Ah não, pera. Agora, lente de mira. Não. Mira 8 é 4. Eu botei errado. Eeeeee... Todo mundo de vermelho. Caraca. Lente de mira agora. Lente de mira agora. Um voto, velho. Botou uma máscara de ferro ali. 23. É. 23. Faltou só o Bruno agora. Botar a máscara dele aí. 20, 17. 20, 17. 12, 11. 4 e 8, né? 12 e 8. Ah, 12... Ah, é... É lente. Verdade. Valeu, Flávio. Só isso? Só. Quer que eu passe a primeira pessoa? Ah, gente. Vamo lavar, pô. Vamo lavar, pô. Vamo lavar, mano. Caraca. Eu não tenho essa roupa não, mano. Caraca. Pô, logo nessa conta aqui. Geraldo quer botar esse uniforme. Agora tu vai passar pelo que eu passo agora. Caraca. Caraca. Vou lavar, mano. Caraca. Caraca. Mas por que? Tem que ser eu, cara. Tomar banho. Ah... Porque... Tá de bombeira, né? Ah... Petunel chique. Petunel chique. Caraca. Será que um dia o Rafa vai tomar um dele, mano? Ah... 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 Aí... A gente ficou de frente com o container assim, ó. Tá ligado? A gente com o container azul. Aí ficamos assim de frente pro outro, assim, ó. Cara, o Haki ficou aqui atrás, mano. O tempo todo. Cinco minutos assim, ó. Tentando ver se a gente ia dar a cara. É mesmo? A gente vai dar a cara pro Haki. Mano, o bot apareceu. Matou ele. Caraca. Apareceu uns três bots, mano. Mais ou menos. O bot meteu uma porrada. Só vi o nome dele assim, ó. Aparecendo aqui do lado aqui, ó. Morreu com um bot. Caraca. Que isso? Caraca, hein. Quando eu vi que ele morreu, mano. A gente saiu correndo pra lutear, cara. Cara, namorado. Deu o Haki? Eu... Eu matou a vida ali, mano. Depois disso que eu fui banquoro. Caraca, o Haki ficou bolado contigo, mano. Não, piora que a gente nem matou, cara. O Haki? Caraca, o meu avião nunca veio pra mim. É, tipo, se eu não pedir, o paraquedas não veio pra mim nessa conta. É mesmo? Que isso? Qual que é? A conta aqui, ó. Ah, é verdade. Foi mal, foi mal. É, foi mal agora. Que isso? Acabou igual a camisa do Framengo hoje. Boa em conta, hein. Parei pro rapo. Queria pegar? Qual? É. Foi na loja do Flamengo? Oi? Perguntou se tinha camisa do Vasco lá, não? Perguntei. E ele falava, né? Falou, rapaz, cadê eu? Tinha taça da Libertadores lá, não? Tinha. Tava lá. Tirou a foto, não? Ah, mas que... Não! Não! Calma, tu não querendo uma risada, rapaz. O irmão da Maera tirou. Caraca. Oi? Aí ele... O rapaz da Maera comprou uma bola lá pro... Pro... Pro irmão dela. Aí... Aí... Aí ele falou, olha... Essa bola aqui é por aí, meu. Só se for do Vasco. Não, não, não. Não, não, não. Se for a pode trocar? Caraca. É, ué. Só do Vasco. Ué, eu comprei P. Camisa P, cara. Nada... Nada mudou. Outro. Botei meu nome lá. Eu preciso uma arma. Caraca. 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 Ah, vai comprar duas placas de vídeo. Tô zoando, dava. Caraca. Ah, lembra? Você tá mesmo em 30? Caraca. É, não dava pra comprar nenhuma. Tô zoando. Cala, mano. Cala. Cala, cala. Eu não tenho skin de nada nisso aqui, cara. Só de mochila. Puta, tá passando pelo que eu não passo. Pelo que eu passo. Ah, tem um kit ali. Deixa eu ir. Caraca. Pistola do Drop. Cala. Cala. Vou falar, mano. Eu tô meio chateado. Caraca. Você caiu. Eu tô falando que meu nariz tá entupindo mais ainda. Tô entendendo. Pô, essa conta parece que o boneco anda pra trás. Tudo na vida passa. Calma, mano. Tem um 8x, palma. Calma, mano. Esse aqui é me ficar pulo. Eu tô de SKS, mochila 3, capa 3. Vamos fazer mais 6. É, bora fazer. Ó, vou tacar a bomba embaixo de tu. Tu pula. Calma. Calma. Calma aqui, meu. Tô apalhando. Tô. Calma. Primeira vez que eu fico sem poucos. Alguém quer 6x aí, mano? Quer o que? 6x. Caraca. Cadê? Só vem mim aqui, ó. A distância me desanimou, mas tô indo. Vou deixar dentro do galpão aqui, ó. Pô, Bruno, tá mais esperto. Não, pode pegar, pô. Tô meio... Ah, cara, Bruno. Cadê? Uma hora... Uma hora... Uma hora o jogo ia te pegar, cara. Pô, PC, pelo menos tudo tá amagado. É a ponta, né? Uma hora... Uma hora tem certeza que você tá usando a rag. Uma hora a gente descobre. Opa, 8x. Queria, não. Pô, no que? Aí, naqueles galpão ali que eu fui. Galpão, Chico, mas não. Achei K3, mochila 3, SKS, 8x. Pão. Que isso, Chico? Achei o mini drop ali, cara. Aí, Chico, me dá um negócio aí. Só o meu lado, Chico, só que eu me perdi no caminho. Perdeu, cara. O que que tinha aí, Chico? É, 6x, caraca, me deu. Tá indo no galpão aí. Pô, cara, vai lá, mano. Pô, cara. Tá indignado. Pô, cara. A gente vai me enraquecer com gente que joga limpo. Pô, cara. Pô, todo... Essa jogada aí foi fogo, né? Todo bandido fala que é inocente, mano. Não, mano. Caralho, aí é osso, hein. Pô, mano. O cara faz o teste, mas eu não fiz nada. Ah... Mas vai lá, nós. Eu acho suspeita do banco. Ah, é? Tinha 6x aqui mesmo. Minha conta tava sendo verificada lá, cara. Tinha dois bagulho de ban lá. Quando eu abri. Te reportou. É uma moto, caraca. Pensava que é o bot. Te reportaram... TSKS aqui... Não sei, cara. Se alguém me reportou, mas provavelmente foi report mesmo, cara. Tem como ser outra coisa, não? Do nada vai te... Vai banir tua costa por nenhum motivo. Verdade, né? E aí, achei que tava fazendo live. Tão vendo aqui. Achei que tá com a cara dele. Tá filmando a cara dele. Tá telando a cara dele. Tá vendo, xixi? Eu tenho as suprimentos. Caraca, não dá aí, não dá aí? Ah, Bruno. Tá aqui, ó. Eu deixei aqui perto do mapa. Essa conta aqui, mano. Parece que um minuto não vem. Ah... Eu não vou pegar, não. Eu peguei o 8x aqui. Isso! O Bruno é o cara da K90... Não, é o Vapor, Bruno. Eu esqueci agora. Tô com o pente estendido, mas não. O que é que é? O Chique é o cara da SKS. Ah, não. Só por causa disso. Que isso! Caraca! Dropa aí, Chique. Tô chegando lá. Tem duas SKS aqui, se quiser, velho. Nós estamos precisando... Que isso! Olha lá, pode ir. Já deixou guardada lá. Aqui, ó. Tem duas aqui, ó. Marked Location. Caraca, não é moral. Bruno, a jogabilidade é a mesmo. Bruno, não... Tô usando. Mas, Bruno, a animação... Não é, não. Sem o negocinho, que tinha na outra conta, não tem como ele jogar. É, lá. É, lá. É, lá. É, lá. É, lá. É. É, lá. Ó, tá vendo que eu faço o jogo todo. Caralho, véi. Só foi bravo mesmo. O Bruno tá meio preocupado de perder a coisa. Caralho. Aí, do nada, né? Não vai ver lá com a TES e os Clube, quem tá indo pra mim. O Bros. é 5. Aquele moleque lá é raro. Olha lá, é cheater. Olha lá, é cheater. Olha lá, é cheater. Olha lá, é cheater. Pelo menos eu sei que... Eita, caraca. Não, meu não tá por 10 anos não. Meu tá só por um dia. Não, é porque... Ficar tomando report aí, os cara forçar report de sacanagem. Alguém me atirou aqui. Foi bot não, velho. Largaram o dedo aqui. Tô indo ali. Tô indo ali. Olha o bot aí. Bot respawnando. Calma, eu vi um bot respawnando do alto. Eu vi agora. Aqui mesmo, do alto. Caiu? É assim mesmo. Caraca, arrago. Botezinho de madeira. Caraca, lançou a boca. Ah, tá dentro dessa casa aqui, dentro do prédio. No primeiro andar, na parte de baixo. Não vai me dar o cara agora, não. Eu tô indo contigo. Vou dar o cara agora, não. Tem que dar a cara. Dá a cara aqui. Ele tá em cima. Ih, merda. Tá na direita. Ah, eu tô lá atrás. Caraca, tem um squad aqui. Cadê o tiro? Cadê o tiro? Não dá a cara agora. Caraca, tem um macho. Não dá a cara agora. Caraca, tem um macho. Não dá uma... Caraca. Pô, do nada é pressão squad aqui. A gente tá longe pra caraca. O Bruno, o Bruno não me tranta aí não. Tem que acabar morrendo. O Bruno tá na conta errada. Pô, os cara tomam muito e não cai. Vem pra cá, Paulo. Não, não. Eles vão vir, cara. Relaxa, deixa eles vir. Ah, agora tu me travou. É que daqui eu tô vendo. Eu tô indo. Não tem por onde eu tô indo. Vai matar ele. Aqui, 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 aqui. Cadê o time? Cadê o time? O Bruno botou o trem pra morrer. Tô chegando, tô chegando. Tô 90 metros, 90 metros. Valeu. Eu vou logo no Tic. Vou logo no Tic. Caraca. Cabei com a história. Não, tinha mais um, tinha mais um. Tem mais, pô. Tem mais. Esse é de outro. Os dois? Caraca. Os dois? Caraca. Pô, deixa eu pegar essa aí, Paulo. Caraca, tomou nada. Tem outro Tic aqui, hein? Caraca, cadê? Tem outro Tic aqui também, caraca. Caraca, que isso? Caraca. Aí, Paulo. M24? Caraca. M24? Caraca. M24? Caraca. Caraca, Bruno. Caraca, Bruno. Só eu peguei, mano. Ai! Caraca. Larguei esse Tic aqui, ó. Caraca, pariu, pariu. Essa brincadeira aí. Os caras tão com mira pra caraca aí, cara. Parece que tava nervoso, filho. Larguei tudo que eu tinha, né? Só mira boa. Pô, vou pegar uma aí, meu. Chamando de gol o hack de pegar tudo. Eu que matei os caras, não peguei nada, mano. Não, não, não. Eita, o abo te deu bem na história, meu. Claro que o cara veio pro Chica, cara. O cara tava com um pixel da janela, cara. Eu dei tiro nele, mas ele não botou a cara, velho. Cara, você não bota ali a cara ali, o cara te finaliza, Chica. É porque ele bota... Pô, quando eu matei o outro, ele não bota a cara na janela do... Caraca. Caraca. Parecia até incêndio. Ó, tem 556 pra caraca aqui, ó. M4 e 556. Marca aí. Corra. Cara, parecia até que tava tendo incêndio na casa. Só vinha do pulando. Ó, tem 556. Caraca. Onde tá? É? Marquei aqui, ó. 556. Marcou? Tá no loot aí. Não dá pra marcar diretamente. Como é essa camisa? Não consegui comprar hoje. Depois eu não sei. Pau, como é que tu senti? Tu ficou meio puto? Tu tem quanto aí, Vapo? Dá pra nós dividir aqui, ó. É 108. 108. 108? A gente compra e depois a gente passa a mão na casa. Toma aqui, toma aqui. Aí fala assim, cara... Ah, primeiro fecha o olho, né? Vou comprar a outra. Primeiro fecha o olho, né, mano? É, fecha o olho. Mas aí eu aproveitei o dinheiro do sogro. Pau. Pau. Caraca. Vai, 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 vai. Ele foi pagar meu cartão? Não, eu já tinha pago. Vai, 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 vai. Já que geral tá com o Sniper, pelo menos deixa eu pegar uma. É, eu tô de mini 14. Vocês tão ali? Vocês tão longe pra caralho que eu tô fugindo do cara aqui. Caralho! Não tem nem de nada. Que fome que você tá lá, mas assim, entendeu? Vê se eu pego no carro ali, ó. Tem uma moto ali, ó. Vapo, Vapo pegar. Ah, ah, vapo. Tá parecendo um bote. Closa. Quer ficar com qual, Vapo? Vou com a moto, eu vou com a moto. Pegar um gancinho ali atrás. Pegar um. Ó, o gancinho tá aqui na frente. A animação que não tá, não dá pra ver pessoalmente. O Bruno não tá muito bem, não é? Quer ir lá no boss, Pau? Oi? Quer ir lá no boss? Isso. Quer não, mas eu vou muito errado. O cara tá minha bala todinha. Não, não, deixa que eu atire. Eu vou ficar olhando, Pau. Faz sol, faz sol. Tá sem bala mesmo. Deixa que eu faça a boa nele. Se ele me bate na de mim, aí tu dá uns tiros. Depois eu troco com um bala. Caramba, se a gente cair vai dar merda. Nada. Cara não. Cara não. Cara não. Cara não. Cara não. Cara não. Eu, eu, eu. Eu, eu. Do nada, eu pensei que o Chico tava dirigindo o carro aqui. Porra. O Chico falou na hora que a gente bateu. Caraca, o Vapo deu uma inclinada no Monrolin, velho. A moto foi pro um lado, a gente foi pro outro. Tá que nem o Bruno. O Bruno é quem vai estar dirigindo. 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 O Bruno, eles vão chegar pra mim, é tudo bom. Aí chamaram o drop lá na esquerda. Uma oca ali, essa isota, cara. Essa atualização que botaram aqui. Chamaram um drop na esquerda. Caraca, tu vai no gás mesmo? Que isso aí. Cara, vários, cabeça de... Oita cara, custei na metade. Caraca, bugou aqui, velho. Caraca, a minha casa parece ser megasórdia. Ué, não tem mais nada não. Tem uns pequenos ainda? Ele tava arrofado do gás, eu acho. Ah, o pequeno me deixou com bala de 12. Calma. Ué, não gostei disso aqui não. Olha, eu fiz aqui em. Perdi o sangue. Que isso, velho? Caraca! Eu tava com mira inclinada, velho. Na... Na car 98, velho. Por quê? Isso ali é fácil do bagulho ali. Ué, 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 ué. Ué, ué? Ué, ué, ué. Pô, mira inclinada na car 98, velho. Vai é fogo. Ajudei, só olhei, velho. Acho que tu nem atirou, né? Tá bom. Não atirei. Matei o pequenininho, que me deu um 12. Eu não gosto de essas coisas, cara. Meio graça, nem nada. Já pegou nada de desembolso. Boa lada. É só a WM mesmo aqui. Caraca, coisa pra caraca. WM K3 ali. Colete. Estou marcando o calibre aí. É, de novo. Eu não sabia que dava pra botar a mira inclinada na sniper não. Caraca. Acho que tá geral então. Eu cheguei lá atrás. Caraca, a gente não enfrentou ninguém ainda velho. Só aqueles caras lá. Quando fala, não Chico. Acabou que tá fazendo três squads em uma vez. Deu tomada. Caraca, travando mesmo. Acabou legal. Minha igreja. É a igreja. É a igreja. Deve ter gente nessa... Deve ter gente aqui assim ó. Deve ter gente aqui assim ó. Deve ter gente não. Caraca, tá travando mais do que... Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Tá gravado isso aí. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. É verdade mano, não gosto. Tem um cara aqui na frente. É um bot. Caraca, não cedou o bot não. Gastou a mesma bala de... Não dá, não. Tem três Ts aqui hein. Vocês ficam meio a vontade. Tá abertas as portas aqui. É mesmo? Vou marcar daqui por enquanto. Ô, 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 ô. Nós queremos respeito... E comprometimos... Vai ter um cara, mano. Vou dar na cara dele. Então, então. Caraca. Cara, tem cara atrás! Caraca! Enfimados atrás! Marcou a localidade! Não, ele tava no chão. Deixa o mano não queima, deixa o mano não queima. Já foi, acabou. Pô, a gente tava na briga boa lá, a gente chega e acaba tudo. Pô, vamos voltar pra lá. Se bobear, a gente crancava. Foi direto. Foi direto? Foi direto. Um cara só... Parece que tinha dois squad aqui. Não, não voltei. Vou ficar da casa aqui. Não, eu achei estranho que não travou pra gente, e do morro não ficou de boa. Ah, do nada, cara. Cara, eu vi que o cara era ruim. Eu tava me dando no morro, o cara me deu vários tiros de costas, cara. Deu tempo de eu virar e entrar no esquipim ainda. O cara fica dando a vida mesmo. Aqueles caras já devem ter vazado. Daqui a pouco eu vou dar uma janta pra minha camisa janta. Eu vi uma pombinha branca. Essa é a música. É voando nesse lugar É o Espírito Santo Procurando onde pousar É no seu coração Aleluia É no seu coração Aleluia É no seu coração Onde ela que é ponto Estou alegre Eu não sei O chique me tirou Meu Jesus É o melhor lugar pra se esconder, Flávia Vamos ter que ir pra safe Esperar acabar essa zona vermelha Melhor lugar pra se esconder, Flávia Ó buraco Ó buraco Vem gerar um placar pro buraco Mas aí, a gente vai ficar no buraco Aí, aí, ó Achei o obra, a chamadeira A chamadeira debaixo Que buraco? Caraca, eu tava com o capacete do chique Vamo Misericórdia Teve uma vez que eu taquei granada Sem querer, mano Não, eu taquei granada Mas eu troquei Não, brincadeira com o Silvio Era de verdade Moleque, Flávio já pulou aqui, moleque Valeu, valeu É? Só chapocão Caraca Cachorro Ah, não sei não Olha lá, o drapeu lá na esquerda Ali Tomei o placar Vou pegar um carro aqui Lá e galã Fiquei saindo Não, o tio falou que vai me deixar lá Tem um carro aqui Tem carro aí? Então não vou voltar não Tem carro a balde Tem não? Tem? Aquele que a gente parou aqui Pegou um Guainga ali Tem várias casas aqui Tem mesmo Não sei se a gente dá uma olhada Tá bom É bom A gente para ali A gente para ali E ganhamos o nosso Tá meio vazio ali, né? Meio vazio Esse que é o perigo É? Tá meio vazio Você corre Faz até camarada Tudo quieto do lado Pera, pensei que fosse Eu ia dirigir aí Corra Já que eu tenho A habilitação do plume Por que ele? Não sei Por que ele? A minha conta aqui Não está respeitada não Claro O mesmo Deu umas travadas aqui, tu Ué, Du Teve o carrão? Ué, pensei que tivesse de moto Ah tá, pensei que não tinha carro Cadê tu? Não, não Aqui filha, tem um drop aqui ó Ah tá, não é porque eu pensei que tu tinha de moto Fumaça de drop ali Fumaça de drop ali Fumaça de drop ali Ah não É porque quando eu vi que tu pegou a moto Quando eu vi que tu tava indo pra moto Aí eu achei que tinha de moto Aí eu fui e subiu Tá travando Paguei o morro de lá pra ver se eu achava aqueles caras de novo Travando Ah tá Caraca Ih, tem um carro lá Tem um carro aqui Tem gente aí? Sai no fumaça, tem um carro Tem um carro ali, sai no fumaça Batalha aí, Sheik Pô, acabei de dar Caralho, peraí Que meu amigo tá morrendo aqui Caralho Tem bug aqui, é de vocês? Tem skin Tem um carro nesse carro Tá zona Não tem skin de vídeo nenhum Caralho Vai embaixo Tem alguma coisa mexendo aqui Cai na direção Cai na direção do drop aqui ó Tem um carro fumando lá Carro forte Cabru Avisando que a gente tá chegando É Olha lá, já vi um cara aqui Aqui ó Ah, na hora que eu dei o tiro Ele saiu, atirou a cara Ah Bruno Aí é osso Dei o capa nele, dei o capa, dei o capa Ele botou a cara só pra tomar o capa Eu vou carro lá Carro tirou a cara Caralho, dá o tiro da tiro que o carro tá afirmaçando Vai ser explodido Ah lá 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 no carro, no carro aqui ó Montão Dei um Vou finalizar Finalizei, finalizei Jogou um bug atrás ainda Lá no drop, tem mais gente Ali uma cara Ali uma cara O cara ta tentando O cara ta tentando Me triar do bug Pô, cara Caralho Achei Achei aqui Tem um caído aqui ó Um na face Toma Toma Caralho Tem um de Esquerda tem, esquerda tem um de Vai pro teu lado, vai pro teu lado, tem cara aí, Vapo, de WM aí, parece. Tô comendo pela direita aqui. Pra direita também, que aqui passou um air bala na minha orelha que eu não gostei não. Tem gente pra cá. Tem um cara pra BF aqui. Fihar, Nesmo. Cuidado aí, Chico, tem os caras aí do outro lado aí. Saíram. Meco, foi pra ajudar o Vapo, moleque. Vapo ralou, tá? Eu não falei, cara, meteu o pé daí. Ó, Vapo, fica aí, tu sozinho aí, velho. Pegar a bala aqui, ó. Aí, Carlos, pega essa pokebola. Vai lá, meu irmão, vai. É com vocês aí. Ah, tem uns carro branco aqui, ó. Caraca. Não, 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 não. Marca aí, marca aí, marca aí, marca aí. Tem cara nem mais boa que falta. Tem, tem. Ah, o da esquerda. Não posso dar tudo não, porque eu tô sem bala. Aí, 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 Vapo, aí, Vapo. Aqui em cima, Vapo. Aqui, Vapo. Tá sendo aqui. Tomou uma? Tomou uma? Tem boa. Achei o cara. Costa, costa da WM, costa da WM. Pô, mano, é pior que eu tava visando o moto. Tem bagulho aí, tem bagulho, tem bagulho. Caraca. Vou passar, gente. Hum, peguei. Caraca. Caraca, joguei granada. Tomei, tomei. Nossa, esse cara da WM não sabia quem tava não, mano. Pô, eu tô visando o maior tempão, mano. Não, não é chutei não. Pô. Tem que... 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 Caraca. 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 Pô, o cara atirou várias vezes. Falou? Falou esquerda? Fui aí, na esquerda. Falei, na esquerda do VAPA aqui, ó. Minha do VAPA aqui. Olha, briga. Olha, olha, briga. Olha, olha a briga. Olha essa briga. Caraca. Foi correndo no drop? Vocês foram correndo no drop? Não, não fui pro drop não cara Fui chegar o cara lá em drop No drop não tinha nada Fui ajudar e morri Fui marcar os cara lá atrás Fui eu lá pra eu marcar só Fui um adabem lá atrás Caramba Bruno, tem o caster Como é que é? Caraca, como é que? Pô, mano Até pra até lá tá bubando Mano tá meio desanimado Caraca, mano, para com isso Cheguei agora na minha folga Pô, hoje peguei a semana toda pra ter folga Caralho Tô bubando, caralho Tomei aquele ban gostoso ainda Pô, vou falar com o chique isso Caralho E nós lá na direita O carro tá lá na direita dos cara Tu viu não? O carro dos cara tava na direita Tô ligado, tô vindo pra cá Caraca, vocês estão na carro? Caraca, vocês estão no jogo e ainda morreram não Os clubes já lá Pensei que morreram Não, o Vapo tá no jogo A minha câmera voltou lá pro lobby Do nada A minha também, a minha também voltou pro lobby Não continua aqui não não Caraca, deixa eu lá ver minha camisa Não é emoção, tinha mais dois Tinha mais dois na descida Na direita do drop Ih, Vapo Boa, boa, boa Cochinote Não dava não Tava correndo mais do lugar do que do escado Ali era fogo mesmo O mais também o que eu acho com a gente foi a gente não ter carro, mané Assim, pros quatro, tá ligado Oi Acabou Vai jogar agora Pô, pior que a gente foi de lobby mesmo Oi, mané Pô, não deixou nem a gente ter lá Queria ver o Vapo jogando Que missão Opa Só vou dar gol aqui já Ah A conta mesmo? A gente importa Isso, isso, isso É melhor É dezoito, né? Ah, meu, como é que eu sou da hora? Fala, Linsa Tem que transferir o negócio da Ziane também, né? Tá pro campo Que eu comprei aí Agora vai dar GG, hein? Ó, Linsa Eu vou ter que dar o dinheiro com ela A mesma coisa Agora vai dar um trem Vai, vai Olha lá Vou, vai Vai, vai, vai vy Vai já, vai, o meu é que não tá ligado, aí acho que eu vou transferir pra tua conta, eu não passei transferir de graça não, eu pago caixa. Caralho, já tava sendo meio da base, velho. Hummm. Tchururururu. Pô, o Vapo tirou a cabeça de cachorro. Oi? Tchururururu. Oi? Tchururururu. Tchururururu. É pra combinar aí com o uniforme aí. Ah, tá. Pô, eu queria ter esse uniforme também. Pô, mas o Felipe Neto foi indiciado, né? A polícia se viu, sei lá. Tô vendo o inquérito. É mesmo? Você é preso? Que isso, gente! Caraca, agora tu vai ver os vídeos dele como? Caraca, cara! Vai ver os vídeos dele é a Luana, velho! Caraca, mano! Gosta pra caraca ainda! A gente tava viajando, vendo os vídeos do canal da Luana! Ah, ok! Tem um post? Tem um post de conteúdo impróprio, sabe? Caraca, mano! Ah, não, mano! Tem um solo lá, Vapo! Sem... Na direita da gente tem um squad! Ah, não! É igual a pedra! A gente vai morrer no alto! Vão ter que fazer aquele mistério, hein! Ah! Mano, fica por baixo, Giano! Bora lá pra aquele mistério lá, mano! Giano, puta! Agora agarrado! Tem que ficar aqui no meio, ó! Tem que ficar aqui no meio, ó! Vai sem arma? Não, com arma! Ah, tá! Isso aqui ia funcionar sem arma! Ah, geral, geral, com arma! Caraca, todo mundo já tá com arma! Respeito! Respeito, Chique! Tem uma vida serma! Fica um de frente ponto, assim, ó! Dentro do contente! Vem pra cá! Vem pra cá! Chique, outro lado! Tem um hacker! Ah, Chique! Ah, ele pegou forte! Não deu não! Pô, não deu! Ah, era pra ter pulado errado! Ah, entrei no errado! Já é, já é! Tem que ficar um não! Agora já é! Caralho! 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 Matador de vapo! Caralho! Matador de vapo! Caralho! Acabou a treta não, mãe! A gente vai ter que ir lá pra trás agora! Valeu, gente! Me enrila! Me enrila! Tu me levanta, vapo te levanta! Todo mundo é levantado! Parece até a peça que a gente fez! A gente vai levantar no geral, véi! Caraca! Ih, foi maluco! Tem gente aí do lado, hein! Cuidado aí! Mano, vou lá pra trás! Vou lá pro finalzão, mano! Pra gente botear! Tem gente na esquerda aqui, hein! Só esperando o bot! Tem gente na esquerda aqui, hein! O cara mostra... O cara sabe que tem quatro aqui escondido! Eu preciso um backpad! Eu preciso um backpad! Vou lá pra trás, mané! Eu preciso um backpad! Vamo, 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 vamo! Mano, eu tô indo lá pra trás que eu não tenho nada! Nem bandagem! Eu também! Tô partindo lá pra trás! Tô com dois! Vamo, 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 vamo! Ah, cara! Se eu desça a 12 pro vapo, a gente tava morro! O cara tentou me dar um cheirinho ali, mas... Graças a Deus! O cara tentou me tragar! Caraca! Ele apareceu muito rápido! O hack na minha frente, mano! Muito rápido! Ele tava com... Quem que é kit? Quem que é kit? Eu quero, mano! Em cima, em cima, em cima! Em cima, foi! Ele tá vendo em cima! Pô, ela é! Nem deu tempo de usar, cara! Tá aqui, ó! Enfimidos em cima! Caraca! Tenta ajudar o Faiel, como eu tô chegando já! Tá tranquilo, tá tranquilo! Se esconde, eu vou! Tô na merda! Eu ia te dar o kit, cara! Tá vindo, tá vindo! Mas não deu tempo de usar, não! E a dois! Ih, deu ruim! Caraca! Droga, velho! Não tem uma arma aqui decente! Eu confio, eu confio! Tô indo junto, tô indo junto agora! Vou ter que tentar relar o kit aqui! Pô, não dá! Eles tão com medo de vir! Acho que ele não sabe que eu tô indo dele! Ah, tá vendo! Tá vendo! Tá vendo! Ele tá mirando pra gente! Ele tá mirando pra gente! Vamos tacar o pezinho ali, ó! Tem uma na esquerda! Tem uma na esquerda! Tô indo! Tô indo pra... Vou flanquear! Vou flanquear eles! Respeita, porra! Tem outra aqui! Tá diante! Puta! Caraca! Puxa! Pele o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! Peguei o outro! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Tem mais um! Mata o Shiker! Mata o Shiker! Tô aqui perto da gente! Ele tá indo! Tá onde? Tá onde? Tá perto da minha direita? Caraca, eu dei chimi na cara dele! Eu preciso de um bagulho! SKS tá perdoado, porque SKS é uma bodega ruim né mano Não, eu dei tiro nos caras, não errei não, mas não é o suficiente Caraca, mais fala lá né Cara, a gente venceu um hacker, caramba, todo mundo unido Todo mundo junto Vai falar, não me levou fio no Vapo não O Vapo não, o Rav Pô, deu errado Não, não, o Chico não entendeu, tá ligado, o mistério O que a gente tá fazendo agora Ah, é verdade Dei eu Onde o Chico tava, se o hacker pula ali por cima, tá ligado Ai, vai falar, eu morri, eu caí pro hacker, ele me varou Eu não tenho como ver Não, é porque tu tava encostado no ferro Ah, não pode encostar, eu não sabia disso Pode falar assim não, que o teu boneco, a parte do corpo do teu boneco, ele vara, o corpo do teu boneco vara o ferro Eu não sabia disso É, a gente tá safe não, jogar o do atual Caraca O macete O macete ali, o bagulho é ficar de frente pro outro mesmo Aí acaba com o Jack É, porque ali, tu viu, o tipo meu, ele levando nós três, o Vapo conseguiu pegar ele, ele tava de frente Ou ele escolhe finalizar, ou pegar um, ou ele morre pra outro Se ele pega, se ele pula pro lado do Vapo É eu e tu atirava nele naquela hora É É, o Hulk tava sem aba de rajada Caraca, ele apareceu muito rápido na minha frente, mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Só cozinhei Tem alguém que é silenciador de fuzil que é chique Por enquanto não Pode dar pra alguém se quiser É isso aí O silenciador de fuzil aqui, hein Vapo pegou Ah O que você drop aí que tá caindo aí? Aham Ah, drop do jogo isso aí, aham Vou ficar perto do Vapo pra ver como se vai rodar Pegaram é M4? Não, tá ali ainda. Tá aqui ó. Tá aí mesmo. Eu só tô vendo o reloginho. Ah, achei já. Alguém, alguém viu um kit aí? Ah! Eu tô com um padrão aqui também. Ih, meu drop já caiu. Nem vim. Caiu aqui, do lado do mundo. Caralho? Não quer marcar não. Vamos ver o que que veio. Não quer marcar. Caraca! Oi? Engraçado, a M4 não quer marcar. Tem escareli aqui. Tá querendo marcar? Tá aqui, mano. A M4... Não, já achei já. Não tava querendo aparecer não. Ah, eu acho que tem... Fui. Fala comigo. Acho que tem um... Um bot aqui dentro da água que eu matei. Acho que tá com a M24, cara. Ih! Tá perto? Eu ia lá. Eu não sei, mano. Parecia. Aqui, ó. Nesse daqui, ó. Da ponta. Essa aí foi foco, ó. Ai! Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui. Ah, é totalmente vazio. Caraca! Eu até vi... Acho que ele tava com a M24. Fala, ó. Peguei o... Capacete do bot ralfado. Ih! Não, 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 não. Olha os papo torfos. Começa assim. Acara é assim, ó. Não, não, não. Oxe. Fica pedindo outro bot aí. Ah! Falou que também é show dele. Oh! Hã? Achei o bot aqui, eu não sei pra quê, mano. Ah! Caralho! Oi! Meu capacete sumiu aqui, cara. Sumiu? Tá sacanagem aqui. Tá onde agora meu capacete? Caraca Bruno, tem que ter... Pô, o meu capacete do bot é ralfado, cara. Pô Bruno, não faz isso não. Ah... Pô, eu vou ficar olhando pra cima pro donto, ficou tonto. Aí é onça. Ué cara, cadê meu capacete? Ah, eu tava no coco do chique. Mano, eu peguei o capacete que eu vou apurrar o foda do bot, cara. Vamos ver se no outro bot tem capacete. Ó pra lá, vamos lá pra terra. Como certeza vai aparecer alguém ali? Ai, tem um bot do meu lado ainda. Eu vou pra terra do chique. Eu vou pra terra do chique! Lá... como é que é? Esqueci o nome da música. Caraca, veio o que eu queria. O de sempre, Bruno. O de sempre. Não pode faltar na minha... Não pode faltar na minha... Cara, eu não posso pegar a AWM não, cara. É MK, mãe. Pelo menos meia droga. É assim mesmo, velho. Caraca, velho. É muito raro... A gente tem que deixar a 556. Pegar esse bot aí pra ver o que que tem. Misericórdia. A AWM não veio pra mim não, velho. Não vai tá na mão do pai. A peça tá na mão do pai. É? Aí, tem bala de 556 aqui, ô Vapo. Se tu quiser. Aí, vó. Tô de boa. Ih, ó. Caraca! Mano, tem muitas 566 aqui pra quem quiser ir, ó. Pô, tô 400 aí, velho. 472. Ah, a mulher vai virar peixe daqui a pouco. Oi? Ah, tem um carro lançando morrem aqui, ó. Acabou de chegar. Aqui, ó. Colocação. Marcação. Tá pegando fogo, bicho. Carruagem de fogo. Cara, até meu bunho é pra chegar aí, cara. Pô, não tô nem visão. Tu tá indignado, velho. Caraca, pô. Pô, a pior coisa foi a gente fazer isso aqui, cara. Tu cai na água já era. Ainda tem um bote do meu lado ainda pra atirar ainda. Tá vendo o carro saindo com massa lá? Esse é dois, cara. Aham. Tá vendo então, mano? É sem pedido dos off de carro. Caralho, não tá do lado, velho. Ó, ó. Chegado, chegado. Tá do lado aqui. Ih, cara. Cê tá caí. Caraca. Tem shake aí, tem shake. Tem, tem. Já, Bruno? Acabou a graça? Tem mais, acho que tem mais gente. Acabou aí, acabou. Tô matando um bote. Não vou confiar não. Não, ainda vem outro bote pra cá ainda. Arreli. Passou alguém pra cá. Não sei se era um bote. Que que era? Locked location. Confio. É um Lork. Ah, foi mesmo. Passou mais um. Botou a cara, mas tirou. É bom que eu vou comer ele na direita. De novo. Vou franquear. Eu vou tirar aqui cara, tem um capaço aí que eu não falo ainda Ai, porra, que porra é? Misericórdia, eles sabem que a gente tá indo pra cá Tem como marcar a cabeça, mais ou menos Ai Cuidado aí, eu já ouvi e passa Também, eles tão na frente aqui, na frente de mim e eu disse aqui Eu tô... Tô bebendo um birico aqui, meu Eu não vou dar a cara no aberto não, só que eles querem isso Achei Tem aqui no muro, atarde do muro Ele mesmo, querendo Cuidado, não joguei, querendo nada Caralho, tá cara grave em mim Tem outro aqui, na frente, na frente Aqui ó, na casa Entrou Eu dei tiro nele já, já dei tiro nele Ih Pô, ele foi pra esquerda, quem pegar pegou Droga, abre, atrapalhou minha visão toda Como é? Mas tem ninguém, velho Eu dei tiro nele Eu não batei nem bot ainda Caralho Caralho E olha que eu tô de grosa E olha que eu tô de grosa Ai 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 Caralho, eu dei aquela flanqueada de novo e peguei ele aí, Costa Foi! Negócio de pegar esse carro e meter o Bell, né? É, eu tô aqui sentado aqui, de boa Ó Já tá lá, moleque Já Mano, tem que ser que você comer a Avera aqui, mano Deixa eu, mano... Oi? Tem aqui? Tem que ser que você comer a Avera, quem quiser aí Que isso? Eu tô de um sete e meia alta Alguém quer 3x? Eu aceito Tá Deixei uma 3x aqui, ó Como é que pode? Eu tô de 4x, mas prefiro 3 Márcao Está aqui, está aqui no chão. Estava por aqui perto do bote, assim, que eu matei. É? É aqui ó, é atletinha aí. Aí, aí, eu liguei no chão. 4x eu joguei fora aqui, ó. Alguém quer ir para a base, sabe? Eu vi passar um, depois o Falvo viu o outro cara passando. Ele vai para a casa do Chique. Eita cara aí. Marcou o nome. É isso que sabe. Agora a gente pegar esse carro aí, corre. Deve ter mais gasosa. Oh! Oh! Foi já danificando logo. Eu explodi mais rápido, corre. Foco que assim tem mais emoção. HTS móvel. Ah, é. Bate Chique. Bate Chique. Olha a conta. Parece que está vindo um carro nessa reta. Vai fechar para lá. A gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar. Mais nada. A gente é maluco. Olha lá. A gente abriu. A safe já vai mudar. Olha lá. Olha. Fale aí. Vamos ter que atravessar a ponte ainda mesmo. Caralho, mané. Mas faz a gente marcar a ponte e... Agora... Agora a ponte vai ser marcada. Agora a gente vai... Agora a gente vai... Puta, mera. Puta, mera. Vai fechar. Vai fechar. Novo... Novo recurso agora do PUBG. Olha. O carro está sozinho, olha. É mesmo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A mágica. Ih, travou, hein? Não deu muito certo, não. Mano, o YouTube me confundiu. Pô, deu uma travada aqui, legal. Se eles ouvirem o barulho da MK, eles correm, mano. 10, 30, 23, 0. Aí, vamos marcar, não? 29, 3. Vamos lá pra Milton, hein? Ah, ele tá travando pra caraca. Oi? Travando agora. É, botaram uma pichação no... Bacoli. Botaram uma pichação mesmo ali no... No Harry Potter, né? Hum. É isso. Ah lá, lá. Aqui, o drop aqui. Crash. Ah, tá bom. Marquando um drop. Não, não. Vocês querem ir pro drop? Oi? O nego deve ir lá. Tem dois caras atrás de pichão. Tem? Peraí. Oh, tem. Oh, o carro aqui saiu. Caraca, isso aí tem uma gasponte, ó. Eles tão vindo pra cá, ó. Marquando um lugar. Cadê? 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 Ah, que ele vai bater aqui. Ele tá vindo bugado ainda. Ah, é bom. Ah, tá bom. Já virou lá. Vamo largar, vamo largar, vamo largar. Pô, esses caras foramando drop, cheio de medo. Tem bala, nós. Eles viram pra cá, né? Eles viram drop? É. Pô, cara. A gente tava vindo, eu ia ficar deitado pra gente pegar eles. Eu tô 4x só, mané. Eu pego a arma preferida dele no.. o drop o carro atrás da fazendinha tem mesmo esse porra ta abrindo ai tem birico aqui em baixo carro aqui atras puta merda morreu morreu pra gente morreu o 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 obter fotos e várias coletas aqui o 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 valeu valeu valeu